Música Quem fala é o Mag, Magproper, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, galera Hoje eu trago pra vocês aqui mais uma vez jogando solo E já quero pedir pra todos vocês, por favor, mano, deixar aquele like no vídeo, demorou Esses dias aí eu não andei gravando, mano, por causa que eu estava muito lagado Minha internet estava muito ruim, entendeu? E eu não estava conseguindo porque estava caindo música Minha internet teve Wi-Fi, quando chove também Então é horrível Já quando não chove lag, imagina quando chove Aproveitei que deu uma melhorada, já estou trazendo pra vocês uma play aí, demorou? Mas já estou providenciando uma internet melhor, mano Conversei aí com os amigos meus, meu irmão também aí por parte de mãe Me indicou uma internet muito boa Aí eu já estou providenciando uma internet melhor aí, logo mais Estamos com a internet própria E aí vai sair bastante vídeo pro canal live Live não tem como abrir live, por causa que se eu abrir live é 500 de ping E não abaixa, mano, é só isso Entendeu? Então não vai ter como Por enquanto só vídeo, mas logo mais estou abrindo live aí, quando chegar a internet melhor Demorou, rapaziada? Pode ficar tranquilo não aí Já peço pra vocês, por favor, pra se inscrever no canal E não lembre se eu pedir, mano Mas se eu não pedir, se inscreve aí, por favor, mano Pra dar aquela força, demorou? Quem puder aí, mano Vou ser muito grato, de verdade Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Deixa o like também no vídeo, mano Se eu já falei eu vou falar de novo Deixa o like porque o like ajuda demais, cara O like de vocês é muito importante pra mim, de verdade Deixa o like aí, compartilha o vídeo que puder pra dar aquela força Divulga o canal aí, mano Demorou, rapaziada? É, gravar o sininho de notificação Vai ser muito grato pra todos vocês aí Tá rolando uma treta braba lá na frente Tem que sair um mini shield aqui pra nós, irmão Pra não arruxar Eu não consigo ficar sem casa aí não Eu tô com a igreja, né? Você tem que tomar outro Você fez com o outro Eu acho que não caiu ninguém, então Galera, eu posso dizer assim pra vocês Não estou mentindo Essa é minha terceira partida do dia, mano Joguei uma agora porque quase ganhei Não tava gravando, foi aquecer, quase ganhei, mano Aí falei vou gravar agora aqui Porque já deu pra dar uma aquecida boa até E os dedos já não estão mais travados igual estava Deu pra dar aquela aquecida show de bola, mano Shieldinho, shieldinho Shieldinho, cara Meu Deus, qual a dificuldade tem aí Um shieldinho no baú, mano Já diminuíram o tanto do shieldinho que tinha Ainda diminuiu o shield no baú Não complica tudo a situação Pelo menos um gordo Cara, eu não gosto de tática Eu não sei jogar, mano, de tática Não sou bom Jogo bem de tática, carigado, então É complicado pra mim, mano A 12 é boa Porque a mira dela é bem aberta Então é bem difícil errar um tiro Mas a pump é mais concentrada Eu gosto do dano da pump O jeito da pump, a mira da pump É melhor, mano É melhor, mano É melhor, mano É melhor, óbvio, não vai não ter Ok? Papel de adeus Um monte de tinta lá Deixar com a mamada também Quer ver a amiga que quiser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não vou arrumar a bolsa Eu não vou arrumar a bolsa Eu não vou arrumar a bolsa Se eu não chegar, tá tudo continho, né? Não Vamos lá Vamos lá É, é, nego É só ter paciência Seguindo Vai dar uma armada Vai dar uma armada Ah, é, uma armada Fiz até arrumar Fiquei tudo pronto aí, né? Vamos lá Eu vou chegar a ter par Ai, caramba Mosqueia que feio, mano Ok, vai Mano, mano Dá Que dia da noite Doas killzinhas de leve GG Bora, mano Vamos, rapaziada Vai levar o balão Porque eu não gosto muito do balão, não Isso, atira mesmo Certinho Atira aí Gasta a bala à toa Chama a atenção dos players Apesar que chamar a atenção é bom Porque daí dá pra pegar uma skill Oh, meu Deus Cara, isso tá acontecendo direto comigo, ó Meu carinha trava do nada, mano E nem dá erro de conexão Tá acontecendo isso direto comigo, rapaziada Deixa nos comentários se a gente vai acontecendo com vocês também, demorou, mano? Porque eu não tô entendendo Acontece direto isso comigo Vai, acende O cara se matou ali, ele voou Cai em fontes Pensei que ia ter bastante cara lá Não tem ninguém em fontes, mano Só duas killzinhas de leve Tá bom, GG Vamos que vamos Não tem ninguém em fontes, mano Vamos lá Vamos lá e é a cara quer escapar menor para escapar da morte que é que o negócio é fatal fio aqui não escapa nem a pau se escapa que é 1 2 2 1 3 4 acabo bora nossa se fiz onde está muito longe ele tomou uma servidona ali quando ele foi subir em aquela ali foi o que quebrou as pernas do garoto vou usar minha buggy ugg manhã alguém e aí e aí Você roubou um banho, tá? Dá, pode ir. Não vou gostar do jump não, mano. Vou ir na de boa aqui, pá. Já é, vamos ver o que vai dar, mano. Eu vou usar um janta aqui só pra dar uma aliada. Vamos conseguir pegar um ar. E aí, mais cinco. Vambora. É, mano. Essa partida aqui foi bem rápida, cara. De verdade. Acho que não deu o que? 10 minutos, mais de 10, mais de 15 minutos de partida. Até 12 minutos ainda. Foi bem rápida, de verdade. Admito, mano. Primeira partida que eu jogo assim mesmo foi bem rápida, cara. E aí, coleg. Vamos, mano. O cara devia tá mais largado que eu, hein, mano. Opa, um big shield, moleque. GG, já salvou um pouco já, hein, mano. Pouco não, salvou muito, mano. Você é louco. Opa, 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 essa feida aqui salvou demais. Nossa, salvou demais essa feida, de verdade. Não tem. Eita, rapaziada. Eu tô jogando bem já, mano, tá? Dá pra garantir uma vitória legal e papo. De um jeito que não dá pra vacilar, mano. Agora você fica. Agora você fica. Deixa ele pegar o drop. Mano, eu não vou nem ficar me exaltando. Deixa ele pegar o drop. Entendeu? O cara vai se ligar, vai querer ir pra cima dele. Então deixa, mano. Eu não vou lá não, porque senão eu trezando com ele, olha, o último aleatório vai acabar querendo focar em mim. Então, rapaziada, eu vou jogar estilo estratégia, mano. Tá ligado? Se eu for rushar, eu sei que o último vai querer focar em mim, mano. Então não vai dar certo. Deixa eu levar o kit. Acho que não vai dar tempo de eu bater um vira-vira agora, mano. Não vai ter como. Não vai dar tempo nenhum. Eu vou, vai fechar aqui em mim no meio praticamente, então. Não tô vendo. Deixa eu pegar. Tá com a conta. Tá com a conta. Vai lá me ligar. Já tomei banho. Só pegar a pressão agadinha aí, né, mãe? Tô só coisando aqui. Pra mim poder se arrumar também. O arroz já tá pronto praticamente. Já vou te ligar já. Então outro que cinco, esse? Ah, haha. 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 Ah, ah, haha. Ah, haha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL